Aí vem pra cobrança do escanteio Juan, levantou a Poznari, o toque do Lucas Claro na bola, sobrou! Gol do Curitiba! É dele! É de Nery Barreiro, Paraguai, aos 24 minutos, empata o jogo! Cobrança de escanteio, o Danilo tinha feito um milagre a pouco, nessa não deu! Ficou frente a frente, com o gol aberto, Nery Barreiro só deu tapa pra empurrar pra rede! Um para o Curitiba!